Música Meu Deus, sente o Halloween Eu vou ganhar isso sem cara que eu vou mostrar Bora, vai Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Música 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 O desafio de hoje é quem acaba com o sabonete primeiro. Peguei esse desafio lá no Canadá com o Lourdes, a maravilhosa E aí a gente pegou dois sabonetes aqui do mesmo tamanho E quem acabar com ele primeiro ganha Vamos seguir as recomendações do Ministério da Saúde Vamos lá, vamos lá Ganha o prêmio que ganha Ganha 100 reais, gente Uhul! Então, ó, regra, pode fazer o que quiser Com o sabonete Ok, só tem que acabar com o sabonete Olha o tamanho do sabonete Aqui, gente Tá bom Então, vamos começar Um, dois, três e... Eu vou... Eu vou acabar com o primeiro Pode fazer o que quiser com o sabonete, o que quiser Eu vou ganhar O que quiser com o sabonete, gente Jesus Cristo Você acha que ele vai ganhar de mim? Deixa eu olhar, não vai ver E lembrando que essa água que a gente vai reutilizar Tá, tá? A gente não vai gastar Porque Eu me enxame o cabelo ontem Você nunca lava o cabelo, fedorenta? Lá sim, gente Eu tomo banho com frequência Que eu tô tomando banho Mentira! Eu não posso te tomar banho Gente, eu vou ensinar vocês a lavarem as mãos Vai Olha a prática Não pega Aí ela não podia ficar no meu Ela tinha que ficar com os olhos vendados E quando a gente bater 10 mil inscritos aqui no canal Eu vou pintar o cabelo do meu pai Todo de rosa Eu vou pintar o seu Quem sabe Quando a gente chegar a um milhão A família é toda aqui no cabelo Ó, gente A gente vai ficar umas duas horas aqui Aí, gente Ela tá tomando banho pela primeira vez no mês Mentira, gente Banho é só no sábado Hoje é a segunda Hoje é a segunda? Hoje é a segunda A mãe é o aniversário dessa esquisita Ela tá fazendo 19 anos Não parei! Mas não tem isso! Sendo trapaceando, sua trapaceira Sua boca de 19 Que? Boca de 19 Ai, que que é isso? Tá bom Ai, gente Gente, que eu quebrei minha unha Gente, olha o meu tá com um buracão aqui no meio Gente Ai Olha aqui Ai, Deus Pois já tá com... Segundo o rosto Uh! Já tá com um buraco, ó Enquanto ela tá mostrando, eu tô fazendo Ai, eu tô olhando assim O que que são essas meninas? O que que elas estão fazendo? Uh! Partiu metade! Vai demorar mais pra... pra... conseguir Vai demorar mais, gente! Vocês estão torcendo pra vender Se vocês estão torcendo pra vitória ganhar Comente um Se vocês estão torcendo pra mim ganhar Comente dois Não, sempre já saco, viu, gente? Enquanto isso, o outro vai morrer sendo danado, entendeu? Ai, nada E quando você repartiu o seu bem Não faz isso no cabelo! Eu não acredito que você fez isso com o meu cabelo Deixa eu ver Acho que tá Gente, eu fiz bolhas Deixa eu ver, peraí O que que é estourado? Ai, meu Ali é o sol Sai fora, vocês vão me atrapalhar mais Você tem que fazer a nuvem nele O que é isso? Então sai fora Ai, esse braço tá macio Gente, você vai ver É isso mesmo? É mesmo? Não, sai fora Não vai ver o meu cabelo, velho É mesmo? É mesmo? Tu vai perder isso Tu vai perder isso E eu brilho irei ganhar isso Porque tudo é ruim Ah, ela tá sem paciência, eu acho Então, gente Caiu Ah não, falta muito ainda Falta muito Deixa eu ver o seu Mas vai perder Porque o seu O seu tá repartido em dois E quem reparte de dois em dois Vai perder porque são dois A gente não é recitada É quem acaba primeiro Quem acaba primeiro ganhou Ei, amor A cara do meu amor Tipo assim Que decepção Eu tomo aula depois Aula online, né? Ninguém liga Ninguém liga Ninguém assiste online, Kathleen? Assiste Eu trabalho pra apresentar Trabalho pra apresentar online? Sim Mas eu vou criar tudo do braile Ui, você não vai ter money Falta, véi Que bosta Uh, que sabeluzinho gostoso O meu tá quase acabando Só a bunda O meu tá quase acabando, gente Olha o sabonete dela Que tá quase acabando Foca Não foca Fiz um dente de tubarão O meu vai falar primeiro que o seu Vai dar certo É bom que você precisa mais tomar banho, né? Que é? Entendeu? Você não tem que ir lá no cabelo de novo Ela trapaceou Ela pegou o balde que tem negócio aqui Só pra ficar roscando O meu não tem isso, não Problema é seu Ai, pai Ai, pai Parado Impactado Eu tenho que assistir A Cinderela Vaza, filha Confiança É tudo Que eu não tenho Eu faço isso, véi Seu pão de vinho Fica quieta, Dory Gente, sabe a Dory? Aqui, ó Vai aparecer aqui, ó Sabe a Dory do Procurando a Né? É a cara dela Gente, mentira Ela tem um trenzinho que ela faz Faz o trenzinho assim, ó Tá vendo isso? Vai aparecer aí também Ela parece no topeiro Vai Pode gay, pode gay, pode gay, pode gay, pode gay Vai Curta, comenta e deixe seu like É isso aí Se eu fizesse na roupa dela Você não vai passar? Ai, nas costas Não, deu certo Vou ensinar vocês a tomar banho Primeiro passo Eu canto Larga as mãos Pode gay, pode gay, pode gay, pode gay Uh, uu, uu Eu vou chamar Tá quase acabando, sua otária Deixa eu ver Não, sua invejosa Você vai ficar colocando o olho gordo com o meu sabonete Sai daqui Vou ficar de costas pra você Dois horas depois. Eu vou te ensinar uma docinha. Quando a gente tá fazendo isso é bonito, vai. A docinha é assim, ó. Vive. Vive. Vive, livre. Vive, livre. Vive, livre do. Vive, livre, livre. Gente, eu vou ganhar isso. Se vocês sentarem, eu vou mostrar agora pra vocês. Ah, vai, você tem gostado. O que é isso? Não! O bom. Eu me cascou, menina. O bom. Se vocês acham que valeu, comentem em zero. Olha aqui, gente. Tá em pedaços. Tá em pedaços que caiu, ó. Tá vendo? Tá aqui, eu mordi, então não tem a gente tudo em pedacinho. Olha lá. E se vocês acham que valeu, então comente aqui embaixo. Deixe bastante like. Você vai também esquecer esse like, tá? Não porque eu qualquer um segredo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem muito like. Se inscrevam no canal. Um beijão. E até compartilhem pra toda a família. Mostre o cachorro, mostre o papaiai, mostre o periquito. Tchau! 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 Obrigado.